A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, no momento de fazer. A gente se acolera a caminho do seu caminho, e a gente se derrubou com o seu caminho. A gente se derrubou o seu companheiro. A gente se derrubou a sua vida. E a gente se derrubou a sua vida. E a gente se derrubou a sua vida. Eu estava indo para o Midgar, e estive em um caminho de coragem. E agora, a nova jornada que não conseguiu ver, vai começar. Próximo dia. 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 Você está vendo? Meu amigo, meu amigo... O que você está fazendo? Ah, só um... Ares! O que é isso? Tchau, tchau. ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?